O que é isso? Estão atirando em mim! Ataque de dispersão pode ser lançado! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Ajuda em mim! Alvo derrubado! Trocando pentes! Protegindo Charlie! Capitão Charlie! Canturando Charlie! Inimigo na entrada da caverna! Ajuda sua equipe em ar! Porra, porra Curou a minha escurriose Inimigo na loja de caminho Estamos defendendo o Alpha Inimigo na loja de sapente Mentira Mentira, mata os caras Temos dois objetivos Protejam eles Ah, chegando a morrer esse filho da puta Protegido, Charlie Inimigo no prédio destruído Oxi estão tomando Alpha Beleza A gente está em Charlie Aguardo Estamos com todos os pontos Ajude sua equipe em Alpha Postizem Charlie, vai Servimos Charlie A gente está em Charlie No aguardo Inimigo a caminho Mais rápido Estamos com todos os pontos Ataque de dispersão pode ser lançado Perdemos Alpha Aqui é carregador 2-0 Alpha e claro Ataque de dispersão lá no meio Agente tomou controle Mano, olha onde o cara está Mano, vou dar uma facaça Temos dois objetivos Estamos em vantagem A gente está em Alpha No aguardo Ajuste sua equipe em B Mano, como sobe ali, velho? Ah, o cara está muito pivado Achou, vagabundo Eles têm dois objetivos Mentira Esse cara matou Beleza, a faca não pega Estamos no controle Mano, eu estava achando Que não tinha ninguém jogando Porque eu não achava ninguém Os inimigos estão com Alpha Tomem as posições Estão nos topos A gente está na liderança Perdemos Charlie Não, eu sou Asegurando Charlie Tomamos Charlie Mentira 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 Bela bala! Protegendo B! Estão precisando de você em C! Capturando Charlie! Perdemos Charlie! Trocando B! Estão precisando de você em C! Recarregando! Recarregando! Fante inimigo acima! Ataque de dispersão pode ser lançado! Eles têm dois objetivos! Aqui é carregador 2-0, alto e claro! Ataque de dispersão lançado! Perdei! Meu Deus do céu! Recue, soldado! Volte a atacar depois! Nossa! Meu time estava com 3! Deu! Ataque de dispersão! Ataque de dispersão! Ataque de dispersão! Obrigado.